Mais uma bomba! Veja essa fala de Roberto Justo que está viralizando aí na sua tela. Assim, na boa, num país onde um ex-presidiário pode virar presidente da república de novo e não foi inocentado, né? O que aconteceu foi, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal viu vícios na forma que foi julgado, né? Houve um excesso por parte de juiz, competência de Curitiba ou não, ok. Tudo isso a gente aceita, se os juízes estão falando a gente pode até dizer que é ok. Se está na lei, né? Está na lei, vamos respeitar a lei. Agora, então julga de novo e não libera, não é ficha limpa uma pessoa, os caras devolveram bilhões para Petrobras, os caras, todos foram presos, empresários foram presos, reconheceram que roubaram, que subornaram governantes, etc. E o cara pode ser o nosso presidente da república, quer dizer, não tem nada contra a pessoa física do candidato. Sim, sim. Eu não tenho nada contra isso. Agora, eu tenho contra a pessoa, a forma como a pessoa... O esquema, né pai? O partido e tudo o que eles fizeram por esse país, então não dá. Why? Seu app de vídeos curtos. Why? Seu app de vídeos curtos.